Olá! Pois não! A Vila Preferencial é lá, viu bem? Isso! É só isso, bem? Ah, tá! Ah, você vai levar mistura? Ou vai deixar bom entregador? Levar? Porque acho que vai demorar um pouquinho pra entregar Como você falou que é pra entregar, né? Você tá sem carro A mistura vai demorar um pouquinho pra chegar na sua casa Você precisa pra agora? Ah, tá! Então eu vou colocar numa sacolinha e você leva, tá bom? Assim Você vai pagar no cartão de crédito ou de débito? Ah, no crédito Tá bom! Show! Ficou 220, bem? Isso! É o cartão! É só você colocar isso Isso! Digita a senha bem, por favor! Isso! Digita a senha bem, por favor! Volte sempre Volte sempre Próximo, por favor! De tal maior O que é! Tchau! 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 Só isso bem Deixa eu pôr numa sacolinha pra você tá Você vai pagar no cartão de débito, crédito Ah, ficou 120 Isso Ah, você vai pagar no débito Pode colocar o cartão aí bem Isso Isso, coloca aí na maquininha Pode digitar a senha, por favor Tá Pode retirar seu cartão Pode, pode retirar Por favor Obrigada, viu Volte sempre Próximo, por favor Pode passar bem Sim Pode passar Próximo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o caixa preferencial é bem ali, bem isso. Fica ali, tá? De nada. Imagina. É só isso, vem. Tá? Deixa eu colocar na sacolinha pra sentar. Ah, você vai levar, né? Ou é pra entregar? Ah, você vai levar. Ah, você vai levar. Você vai pagar no débito, no crédito? Ah, no débito. Ah, por favor, bem. Coloca o cartão na maquininha. Isso. Digita a senha, por favor. Pronto, bem. Pode tirar. Isso, pode tirar. O cartão. Pode tirar o cartão. Prontinho. Obrigada. Volte sempre, tá? Próximo. E vai definir isso. Isso. Pronto, tá? Pronto, tá? Bem, você vai pagar no crédito, no débito. Ficou R$45,00. Isso. Ah, no débito. Por favor, bem. Coloca o cartão na maquininha. Isso. 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 Pode retirar. Pode retirar. Isso. Obrigada. Prontinho. Perfeito. Perfeito. É. Peload�. Peload�. Pelaad�. Olha bem, volte sempre, tá? Muito obrigada Ai, graças a Deus, é hora de fechar o caixa Hora de ir embora pra descansar Hoje foi um dia tão cansativo Ai, meu Deus Foi um dia muito cansativo hoje aqui no supermercado Agora deixa eu fechar o caixa, né? Não pode faltar um centavo E nem passa Vou procurar Vou procurar tá tudo ok, tá tudo certo agora eu vou embora pra casa descansar deixa eu fechar aqui minha caixa gente, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui comentem o que vocês acharam, até o próximo vídeo, boa noite de sono tranquilo, tá beijão até o próximo vídeo, tchau tchau